Maria Cerqueira Gomes namoro por conveniência à tira, só encontra gente de elite. A relação de Maria Cerqueira Gomes e Caetano Rivera tem sido bastante falada seja nacional ou internacionalmente. Agora, o tema foi abordado também no programa das manhãs de um canal nacional. Apresentado por Agatha Rodrigues e Duarte Siopa. Os comentadores Elio Oqueiro e Hugo Tabaco deram a entender que a apresentadora da TVI é interseira. Elio Oqueiro começou por dizer, sem papas na língua, ela agora está no auge daquilo que ela queria. Que era aparecer, eu queria ver se fosse um calceteiro, se ela se apaixonava. Ela só encontra gente de elite. Há mulheres mesmo projetadas para isto. Elas não se vão apaixonar por aquele que trabalha na caixa do supermercado. Hugo Tabaco concordou com o colega. Ela a nível social faz já uma pré-seleção. Quando não há um investimento de dinheiro. Há investimento na etiqueta, na forma de estar, que é para saber estar nos sítios certos, atirou. Mas o ex-concorrente do Big Brother famosos não se ficou por aqui. Uma mulher experiente. Sabendo o cadastro que ele tem com mulheres, é toureiro, ela está à espera de ser o que? Quanto mais depressa se casarem, mais depressa se separam, finalizou. Porém, Ágata Rodrigues e Duarte Ciopa, apresentadores do programa e Filipe de Castro. Comentadora, não concordaram com as opiniões dos colegas e saíram em defesa da apresentadora da TVI. Comentadora, não concordaram com as opiniões dos colegas.